Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você agora vai assistir um corte que aconteceu na nossa live do mês de março. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe com seus amigos e entre para o nosso grupo exclusivo lá no Telegram. Está tudo aqui na descrição. Valeu, bom vídeo! Vamos lá gente, rapidinho. Agora eu vou fazer na prática, tá? Estratégia de opções. Então vem aqui, opções. Deixa eu pegar a planilha. Então o primeiro que eu vou fazer, vou colocar assim. O primeiro que eu vou fazer vai ser daqui, call. Da Cogna. 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 Abril. É uma call, tá aqui call. É a Strike 4,50. Nem aparece aqui, tem que usar o filtro. 4,50. A melhor comprador está me pagando aqui 9 centavos. Aqui ó, está pagando até mais agora. Então vamos vender para ele. Eu venho aqui. São 1.200. É uma venda. Vou salvar minha senha aqui. Aqui ó, vou vender por 9 centavos esse cara aqui agora. Aqui ó, executado. 9 centavos. Deixa eu marcar aqui então. Isso aqui foi de fato o que aconteceu, tá gente? Então, agora já vendi essa. Vamos passar para a próxima. Vender call de Petrobras também. Vem aqui, selecionar o ativo. Petrobras. Está aqui em abril. Está marcado call. Strike em 26,47. Vamos procurar ele aqui. 26,47. Pronto. 26,47. O melhor comprador agora está me pagando 38 centavos. E o melhor vendedor. E está muito líquido. Então, essa aqui não tem nem como a gente tentar modificar o robô, tá? Então, já vou colocar aqui que são 200 Petrobras. É uma venda de call. Vou vender para esse cara aqui mesmo para 40 centavos. Se eu colocar 39 centavos, por exemplo, eu vou ser o melhor vendedor aqui agora. Talvez possa até vender. O melhor vendedor tem 40 centavos. Se eu colocar aqui 39, eu vou ser o melhor vendedor de 200. Vamos lá. Vender. Aqui, as minhas 200. Daqui a pouco ela sai daqui. Daqui a pouco alguém pesca ela. Está vendo que não tem robô, né? E vai ficar aqui. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Por enquanto, deixa ela aqui. Deixa esses 200, que daqui a pouco a gente volta. Vamos vender. Vamos fazer a... Primeiro, eu vou fazer as vendas, né? Vamos fazer essa call. Ah, vendeu. Sumiu daqui porque vendeu. Vamos ver aqui na ordem. Aqui, eu vendeu. 39 centavos. Então, eu marco aqui. 39 centavos. Já está marcado. Fechou. Agora, vamos fazer essa daqui. Vender IRB. Call de IRB. Vencimento abriu. Call. IRB, 6,75. Vou usar o filtro de novo. 6,75. Está aqui. Mercado melhorou, hein, gente? Aqui eu tinha marcado que era 12 centavos. Já está me pagando 14 aqui. São quantas ações? 800. Ó, venda. 800. Está aqui. 14. Eu posso colocar de novo 15 centavos. Aqui ver se alguém pega. A mesma coisa, ó. 15 centavos. Olha lá. Vamos ver. Vender. 15 centavos. Estou sendo o melhor vendedor até o momento. E o melhor comprador paga 14 centavos. E, Chico, talvez agora vende depois. Depois a gente volta aqui. Vamos passar para a próxima. Vamos lá para a Embraer. Bom, agora é put, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Embraer. Embraer. Aqui, ó. Marca aqui put. É muito importante isso. Tem gente que esquece de marcar. Aqui vende call, cara. Confunde tudo. Então, vamos lá. Embraer é um strike de 10 reais. Está aqui. Strike de 10 reais. Eu vou vender dos 900. 900. Isso aqui é formador de mercado também, ó. Porque, olha só. Na ponta compradora tem 197 mil, né? De opções. E na ponta vendedora a mesma quantidade. Isso aqui quer dizer que existe um robô aqui fazendo formação de mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar venda. Eu não vou deixar 24 centavos. Eu não vou vender esse robô aqui. Eu vou colocar 29 centavos. Olha só. 29 centavos. Só que o robô vai me acompanhar. Quer ver? São 900. Está aqui 900. Embraer. E vender. Aqui, ó. Não. Nem acompanhou. Mas não teve liquidez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Aqui, ó. O Imbda não foi executado, hein? Eu vou cancelar. E vou descendo. 28. Não me pegou também. Vou cancelar. 27. Ó. Não me pegou também. Como é robô, gente. Ele não vai pegar, tá? 26. Essa daqui, ó. Acho que foi executada. Aqui, ó. Executada a 26 centavos, ó. Então, eu executei a 26 centavos, sendo que nem tem ordem aqui. Nem tem comprador a 26 centavos. Eu não precisei vender por 24 centavos. Entendeu? Esse é o racional da pessoa ficar pescando lá. 26 centavos. Pronto. Agora, vamos pra... Deixa eu dar uma olhada aqui. Como tá o Imbda. O Imbda não foi executado até agora, né? Não, a Imbda não foi ainda. Depois tem que voltar lá. Lembrar de voltar lá. Então, agora eu vou pegar a Vale. É uma put de Vale. Vale put. 88. Se eu estiver fazendo alguma besteira aqui, eu só vou ver amanhã na nota de corretagem. Aí, na nota de corretagem, eu tomo aquele susto. Ah, mas não foi isso que eu vendi? Aí sim. Aí eu... Olha só que interessante aqui, cara. A Vale, eu tinha marcado aqui 8874. Mas não existe 8874 aqui na Clive. Aqui tem 8910, 8860, 8810. Então, teria que vender aqui, ó. 8860. É uma put, né? 8860. Essa put é a Vale, que está pagando agora 1,85. Caramba, isso aqui vai dar dinheiro pra caramba. 2%. O bom é que a Vale está no momento bom pra comprar. Não tem problema comprar ela, senão. Tem que cair 8% só, gente. Isso aqui está... Está fácil exercida, hein? Mas vamos lá. Vender 100 dela. Venda. 100. Mas aqui não tem... Quem não tem formador de mercado, tem que vender pro melhor vendedor. Comprador mesmo, aqui, ó. Vamos ver. Vendeu. 1,85. Está aqui, 1,85. Vamos lá pra call de BB Seguridade. BBC. Call. 26 reais. Estou perdendo até a voz, ó. 26 reais. São... 200. Está uma venda. Ah, essa aqui tem robô. 10 mil, 10 mil. Na planta compradora e na planta vendedora. Isso aqui eu vou mexer com o robô dela, cara. Então, vamos lá. Vamos ver o valor teórico de BB Seguridade mesmo. A gente compra. BB SE. 26 reais. Está aqui. O valor teórico é 28 centavos. Então, provavelmente, eu consigo vender 28 centavos. Como o melhor vendedor aqui está em 68 centavos, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 50 centavos, são 200, né? Eu vou ser o melhor vendedor. Só que eu não vou vender, né? Aqui, ó. Não vai vender. Aí tem que ir baixando, cara. Vamos lá. Vamos colocar 40 centavos. Nada. Vai vender no valor teórico. Vocês vão ver. O robô vai me pegar no valor teórico. Agora já está perto do valor teórico. O valor teórico é 27 centavos. Vamos ver 30. Talvez 30 eu venda. Não, não vendeu ainda. 29. Nada. 28. Nada. E agora 27 vai pegar aqui, porque é o valor teórico dela. Não pegou também. Sem falar que esse robô aqui mudou, né? Ele mudou de... Olha aqui, agora ele está um centavo. O robô deve estar vendo que alguém está sacaneando aqui. Cara, tem que baixar, eu vou baixar por 25 centavos. Ó, 25 centavos, pegou. Aqui, pegou 25 centavos. Olha só, não tem ordem a 25 centavos, executou a 25 centavos. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer Equatorial. Equatorial. Ah, não, essa Equatorial aqui é o... Depois eu faço a rolagem, tá, gente? São duas coisas aqui. Aqui, ó. Ele já abriu. Isso aqui é formador de mercado também, ó. Da mesma quantidade da planta compradora, é da vendedora. Isso aqui é formador de mercado. Então, isso aqui talvez eu consiga um valor melhor, tá? Nessa Equatorial aqui. São 100. E eu vou vender por... Vou tentar aqui, 46 centavos essa 100 aqui. Não vendeu. Cinco. Quatro. Não tá bem. Vocês estão entendendo, hein, gente? Posta aí nos comentários aí, pra ver. Estão quietos hoje? Dois. Vai pegar agora. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer isso, tá? Não gosto de fazer isso, porque demora muito, cara. Muito tempo. Eu tô fazendo porque o povo pediu lá no grupo. Começou a pedir. Como que é que faz o lance de coisa? Aí eu falei, ah, só você ir colocando a ordem, né? Olha aqui, gente. Eu sou o melhor vendedor aqui, ó. Só tem robô comprando, cara. Vou ter que vender pra ele. Vou deixar o 40, que é o que tava. Agora eu sou o melhor vendedor, tá? Dessa ordem. Deixa eu ler agora. Deixa eu ver se o IRB já executou. Vai executou aqui, 1,40. 1,40, 100, beleza. Agora vamos dar uma olhada no IRB, se ele executou aqui também. Opa. Executado. Aqui, o IRB executou a 15 centavos, tá? Então, deixa eu colocar aqui. IRB executou a 15 centavos. Pronto. Gente, só pra finalizar agora é fazer as rolagens. Quem não sabe como faz rolagem, é um bom momento agora pra aprender a fazer rolagem. Então, vamos lá. Rolagem nada mais é comprar a opção passada e vender. Então, vou fazer primeiro a rolagem do Bradesco, tá? O Bradesco, então, tem que comprar aqui o Bradesco no 25 e 16. Vamos lá. BBDC. E aí, eu acho que é o Eder. O Eder sempre me perguntou como faz pra saber como que é a opção certa que eu tô comprando. Então, vocês vão ver agora aqui. Ó, primeiro eu venho aqui no vencimento, que é desse mês ainda. Vai vencer segundo agora, o Bradesco. Essa daqui, ó, 25 e 15. Então, vamos lá. 25 e 15. É uma put. 25 e 15. Aqui, ó. 25 e 16, quer dizer. Tô vendo errado aqui. Se eu clicar em cima dela, tem que aparecer uma opção. Aqui, ó. Olha aqui. Posição atual. Eu tenho menos 200. Menos 200 quer dizer que eu vendi isso já. Entendeu? Então, eu tenho que eliminar essa posição aqui. Então, eu tenho que comprar. São 200. Eu venho aqui 200. Aí, o melhor comprador aqui, agora, é o jogo oposto. O cara tá me vendendo aqui a 1 real e 3 centavos. Então, eu vou começar a colocar agora e subir. Eu não vou querer comprar dele a 1 real e 3 centavos. Vou começar a colocar aqui a 80 centavos. Era 80. Vamos ver se pega. Ó, sou o melhor comprador. Ninguém, ninguém. Vai cancelar. Vamos colocar 90 centavos. Não pegou também. Vamos colocar 95. Tá perto já. 95. 95 pegou. 95 pegou. Aqui, ó. Então, já vou deixar aqui. Comprei. Tem que vender no mesmo strike. Agora, o vendo é a que eu coloquei na planilha agora, tá? Aqui, ó. 25 reais. O strike é 25 reais. Então, vem aqui. Mudo o mês. Abril. Put. 25 reais. Tá aqui, ó. 25,01. Olha lá a venda. É uma venda agora. São 200. Eu comprei 200 mesmo? Comprei 200. Então, agora aqui, 200. E vou vender pra esse cara aqui, ó. 51 centavos. Provavelmente, eu consigo vender aqui até mais. Vamos colocar uns centavos a mais aqui. 55. Eu não vou ficar fazendo esse negócio, gente. Senão, vai demorar pra caramba esses vídeos. Aí, ó. Entendeu? Aí, fica demorando. Tem que ficar pescando. Isso aqui é bom usar robô, tá? Vamos colocar 52. Já pode vender rápido aqui. 52 vendeu. Então, eu vendi por venda. 1,52. Agora, eu faço aquela conta que eu fiz com vocês no início, ó. 1,52 menos 0,95. 57 centavos diferente. Eu venho aqui. 0,57 centavos. Pronto. Fechou. Tá morto. Vamos lá. Fazer o resto, gente. Vamos ambev. Colar ambev agora. Ambev. Ela é... É uma call, tá? Aqui, ó. Call. Tá no strike. Deixa eu ver. Strike ela tá aqui. 15,32. Agora, eu ver se a minha posição tá certa. Ó. Menos 400. Certinho. É isso aqui mesmo que eu tenho que comprar. Eu venho aqui na compra. 400. O cara paga... Eu vou ter que pagar 17 centavos. Vou colocar aqui. Compra 16 centavos. Agora, eu abciei nesse negócio aqui também. E eu fui... Eu consegui comprar por 16 centavos. Olha aí. 16 centavos. Agora, eu vou lá e vendo. Coloco o mês aqui. É uma call. É... Ambev. 15,65. 400 também. É uma venda. Eu vou colocar logo... 51 centavos. O que eu vou vender pra esse cara que tá comprando aqui por 51? Olha. Só tem 100. Eu vou vender pra ele e mais pro robô aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos vender pra esse cara aqui. Ó, eu limpei ele e o robô ainda não comprou o restante. Aqui. 51. Deixa eu ver se... Na nota de corretagem, vocês vão ver. Olha, gente. Acho que eu comprei pouco. Não vendi. Não. 400. Tá certo. Ordem executada. Ah, executado parcial. Aqui, ó. Executado parcial. Parcial executado. Então, eu ainda sou... Olha lá. Ainda tem aqui 300 indo pra vender. Eu vou deixar aqui. Depois a gente vem aqui pra ver se o robô não me comprar essa parcial aqui. Eu só vendi que ela sempre cara. Se ele me comprar parcial, eu... Eu vendo a mercado. Que não tem problema, não. E a gente faz as continhas lá pra gente colocar na planilha. Então, vamos rolar a equatorial agora. E a voz já era. Março. É uma put. 21. E... 21,95. 21,50 agora? Já pagou a dividenda? Não, né? Essa aqui que eu tenho. Aqui, ó. Ih, caramba. Mas não tem aqui equatorial 290. Não tem. Perdeu liquidez. Olha lá. Eu não consigo achar essa equatorial P219. Aqui não tem mais ela. Então, eu não consigo liquidar ela. Isso que eu vou ter que comprar. Aqui. Vou ter que comprar mais essas opções aqui. Então, como eu já lancei uma put. Agora, a gente vai ter que modificar tudo aqui, gente. Aqui, ó. P219. Eu não tenho. P190, 95, 200. Aqui. Não tem. Não, tem sim, ó. Eu que devo ter colocado errado lá. Tá aqui 300. Mais essa. 320. Ah, não. Essa aqui é a nova, gente. Oh, meu caramba. É essa aqui, ó. Tava olhando. Tá a bela errada. Isso. O que eu tenho que comprar, ó? Nunca vi sumir uma opção também. São 300. Olha a minha coisa aqui. 300. Então, vamos lá. 300. Compra. Olha só. Não tem ninguém vendendo. Eu vou ver qual que é o valor teórico dela. Aqui, TL3. R$22,00. O valor teórico dela é R$1,03. Eu acredito que eu consigo comprar isso por R$1,03. Agora, vamos ver se dá mesmo. Bom, o melhor comprador tá aqui R$90,00, certo? O pior é que ela não tem formador de mercado, cara. Isso aqui eu acho que não vai dar pra sair dela, né? Vamos colocar aqui R$0,95. R$0,95. Comprar. Não foi exercido. E a Ambev já foi executada, já, tá? Vamos colocar aqui R$1,00. Depois eu dou uma olhada lá nas mensagens, tá, gente? R$1,00. Não foi exercido também. Vamos ver se eu encontro algum robô aqui, né? Senão eu não vou conseguir sair dessa opção aqui. R$1,03. Que é o valor teórico dela. Que deve catar. Não também. R$1,00 e R$5,00. Nada. Eu vendi a R$1,40. Então, a gente consegue... Isso... Ah, vendeu sim. R$1,00 e R$5,00 eu consigo comprar. Vamos aqui. R$1,00 e R$5,00. Agora, vamos lá e vender para a próxima série. Que é R$21,95. Olha lá. Já está esse menos 100, que eu já tinha vendido aqui embaixo. Eu vou vender mais. Vendeu para R$1,44 agora. Vem ter colocado os centavos acima, né? Vendeu? R$1,45. Então, está aí, gente. Agora, eu vou fazer aquela conta básica. Vocês já sabem. Ou seja, eu comprei... Vendi por R$1,45. E comprei por R$1,05 para desmontar a posição. Ou seja, R$0,40 de diferença. Está aqui. R$0,40 de diferença. Olha que maravilha. R$0,40 de diferença. Deixa eu aproveitar e fazer aqui da Ambev também. Ambev, eu comprei por R$0,16. 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 R$0,51 que eu vendi. Opa. Eu comprei por R$0,51 menos R$0,16. R$0,35. Só faltam duas e acabou, gente. É... Itaú. Março. Eu preciso comprar R$0,29,41. R$0,29,41. Deixa eu só ver se a minha posição está certa. Ela é menos R$100. Então, tem que comprar. Não tem liquidez também. Está vendo? Aí, o que eu faço? Eu olho aqui no teórico dela. E vejo qual é o valor teórico dessa opção aqui. R$0,29,41. R$0,41. O valor teórico dela é R$2,22. R$2,22. Então, devo conseguir comprar por volta disso também. Agora, deixa eu ver se eu consigo vender depois, né? Se não, se eu comprar e não conseguir vender... Tem liquidez e dá. Dá para rolar e ainda a gente ganha dinheiro ainda, tá? Então, vamos lá. A opção é R$0,29,41. Está aqui. Valor teórico R$2,20. Então, gente, se eu lançar umas ordens aqui por volta de R$2,20, eu devo conseguir comprar. Lembrando que já tem gente querendo comprar aqui a R$1,79. Eu vou colocar aqui R$1,90. Às vezes pega. Se pegar, maravilha. Olha, o robô subiu. O robô me jogou para baixo. Agora eu vi que tem robô. Então, ficou mais fácil. Vamos lá. Agora vamos colocar aqui R$1,99. O robô me jogou para baixo de novo. Informador de mercado. Não deixa a gente comprar nunca. R$2,05. Jogou para baixo de novo. R$2,10. Já está quase chegando o preço teórico dela. A hora que chegar o preço teórico, o robô deve me comprar. Deve me vender, né? R$1,05. R$1,05. Agora vai. Jogou para baixo de novo. Cancelar. E colocar exatamente em cima do valor teórico. Agora ela não... Jogou para baixo de novo, cara. Impressionante. R$1,05. Agora não jogou para baixo mais. Agora eu fiquei aqui. Só que eu não consigo comprar, porque não tem vendedor. E ela não tem formador de mercado. Então, ia ficar desse jeito aqui, cara. Deixa eu tentar... Vou colocar uns R$0,30, que às vezes pega. R$0,30 me pegou. R$0,30 consegui vender. Aqui. Agora eu vou lá correndo. Na próxima. Você está vendo, gente? Não tinha book nenhum ali. E me pegou. Agora a próxima é vender no... R$0,29. Dizem que eu vou sair praticamente no 0x0, cara. Essa operação. R$0,38. É uma venda. Nossa. Aqui tem formador de mercado. Eu vou... Eu vou jogar R$0,70 aqui. Metade dos pontos. O robô foi lá e me chamou também. Não é executado. R$0,27,70. Então, está aqui, gente. Aí eu faço aqui. Eu vendi por R$2,70 e comprei por R$2,30. A diferença foi R$0,40. Eu coloco R$0,40 aqui. E está aí. Última. Até que, enfim. A última. Antes de eu ir para a última, eu venho aqui. Cirei... Pude, coloquei WEG. Jussiandro. Marco, você está vendendo a Equatorial no momento do strike na rolagem? Não, não estou... Vamos ver se eu entendi a sua pergunta aqui. Jussiandro. Marco, você está vendendo a Equatorial no mesmo strike da rolagem? É. Eu estou fazendo a rolar exatamente. Então, eu comprei... Eu vou comprar e vender no mesmo strike. Sempre ao mesmo strike. Rolagem para mim. Mas tem gente que gosta de perder um pouco, gastar um pouco de dinheiro, colocar em strikes diferente ou não. Eu gosto de fazer sempre o mesmo strike, tá? Grande Santiago de BH. Esse aí é amigão. Colaborador também, bastante, lá do nosso grupo. Existe o robô sim, Santiago. Tem o robô sim. O PNT. Só que na Clear não roda. Ele roda é na Orma. Na Orma ele roda, tá bom? Mas tem sim. Tem sim. Tem sim. Aí, ó. É isso aí. Você já conhece, né? Você estava me falando isso que existe. Você estava perguntando se tem na Clear, né? Na Clear não tem. Mas na Orma tem isso. E provavelmente mais para frente eu devo mudar para Orma. Eu já faço operações lá. Eu devo passar a carteira pública tudo para lá também. Tá bom? Vamos ver a última do Bruno aqui. Onde encontra esse preço teórico sem ser no Profit? Ô Bruno, pessoal. Bastante gente colocou lá no grupo isso, tá? Além do Profit, parece que os outros programas todos dão... Cara, pergunta lá no grupo, cara. Vou dar uma olhada nas mensagens lá. Eu vi isso, preço teórico, aqui só no Profit. Mas praticamente todos os programas têm. E tem um site também que fornece. Só que eu não lembro. A OpLab fornece também. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos fazer a última aqui para a gente encerrar esse vídeo. Porque já passou das duas horas e meia. E vamos ver quantas pessoas tem aqui ainda. É, a audiência caiu bastante. Agora a gente tem 23 pessoas online. Agradeço demais a confiança, a paciência de vocês. E por ficar esse tempo todo, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a rolagem da Magazine Luiza. MG Lu. Nossa, a última. Cara, demora demais. Demora demais isso. Então, Mapute. Qual a opção que tem que comprar? 23,96. 23,96 aqui, ó. Aí eu confirmo se a minha posição está aqui, ó lá. Menos 300. Então, coloco aqui, tem que comprar. Aqui, esse formador aqui de mercado já está certo, já. Tem que comprar por... Comprar uns 35, que às vezes executa. E executou. Consegui comprar por 35 centavos, gente. Um preço melhor do que estava aqui, ó. Aqui está 36, que não sei, não centava coisa. Agora eu venho aqui no mês seguinte e vendo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bom, gente, eu acho que... Bom, meu programa aqui sumiu, mas acho que está tranquilo. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Coloquem nos comentários, é só se está certinho, tá bom? Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui que senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu não sei porque minha conexão deu... Desconectei aqui, mas já voltei já. Não deu. R$24,00. É uma venda de R$300,00. Bom, espero que todos estejam online aí também. Mas pelo jeito não está, nem estou recebendo nenhuma mensagem, mas vamos lá. Eu comprei a... Vendi a 0, 1,21 menos 0,35. 1 a 21, menos 0,35. 0,35, 86. Está aí. Então, esse foi o lucro... E aí E aí E aí E aí E aí